Danilo abre pela ponta direita, recebeu o Willian, voltou para o Alessandro, toca bem no ataque, adianta pelo comando do ataque, Tabelo recebeu de volta o golendo, saiu do Alessandro, brigou! Aplausos E o Corinthians abre o placar do jogo aqui numa estátua da Pacaembu, uma jogada rápida pela viga direita, Alessandro enfiar a bola pelo comando, Moraes volta para Alessandro, entra na grande área, na saída do goleiro Marcos, rola para o fim do gol! Boa jogada no ataque do Corinthians, é gol do timão, Alessandro camisa 2, é bola na rede, bola na rede, placar de 1x0 para o Corinthians na marca de 38, no segundo tempo de jogo, explode a fiel corintiana, pequena hoje aqui numa estátua da Pacaembu, mais grande, gigante do Brasil inteiro, o Corinthians faz 1x0 e fecha o tempo da Pacaembu, Kleber vai lá, se desentende com o Alessandro, rola cartão amarelo E o Corinthians abre o placar, 1x0 para o timão, 38 do segundo tempo de jogo, soprou para você com o Leirão Marcos O detalhe, Maércio